Eu não estou contra a lei, por isso eu não temi nada, porque se eu pudesse imaginar que eu não estou a tratar com polícia, eu não teria dado o meu documento, porque ele não é polícia, porque ele sabe que eu estou no lugar correto, ele sabe a condição, porque para fazer a lei, você também tem que ter o chamado bom senso, que a lei também prevê, o que ele não sabe. Eu não posso subir em cima das pessoas que estão aqui paradas, mas este lado me permite parar. Enquanto que do outro lado está, podem ver como está, estava igualzinho, e o polícia é igual errado, e o polícia não identifica ninguém, não toma carta de ninguém. Que é errado tomar a carta, porque ele não pode me tirar a carta, porque eu não posso conduzir sem carta, a não ser que o próprio tribunal, a lei determina num ato que induza que me possam tirar a carta. Agora, pura e simplesmente, ele vem, confisca uma carta e vai-se embora. Eu não fiz nenhum, não estou mal estacionada, não passei fora de um sinal ao contrário. Por que ele me tira a carta? Elsa Pinto precisa entender as razões da apreensão dos seus documentos e deixa um apelo às autoridades competentes. Eu estou a fazer essa matéria porque para os superiores, ouçam e chamem-os antes de saírem para a rua, fazem aquilo que os ingleses dizem, um briefing, um briefing, quer dizer, uma reunião, rever, refrescar as memórias para saber o que devem fazer. O que devem fazer. Porque eu estou a perder meu tempo, meu tempo é dinheiro. Eu sou um cidadão comum, eu tenho os meus direitos, e eu tenho os meus direitos. Eu sei os meus, eu sei os meus direitos, mas também sei os meus direitos. E eu não admito que ninguém ultrapasse os meus direitos. Por isso, eu fiz essa matéria. Neste momento, eu estou a andar sem documento nenhum. Eu não tenho nenhum papel por ele passado a dizer que minha carta está confiscada para que um colega ou outro, quando me parar, eu possa entregar e possa ter... Eu não sei. Agora é que ele me induziu a fazer coisa errada. É isto que nós queremos para Santo Meio Príncipe? Eu acho que não. Para este cidadão, a Polícia Nacional deve ser o garante da segurança pública e não da discórdia social.